A Música A Música A Música A Música A Música A Música E as coisas que você me diz Me levam além Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos fora da lei Como meu Deus é Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder A Música A Música Na sombra O ritmo No ar Um animal Que ronda No véu Do luar Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Como uma deusa Como uma deusa Você me mantém Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Tão longe do fim Tão longe do fim Afim de dividir Afim de dividir Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder Como uma deusa Como uma deusa Você me mantém Amém